Senhoras e senhores, estamos de volta, videozinho extra, pensaram que não ia ter, mas tem sim, prévia de Palmeiras e São Paulo no Allianz, eu e o Arnaldo vamos debater sobre a escalação do São Paulo, como é que ele pode entrar em campo, tem chance, não tem chance, Rogério se ele vai mudar tudo e vai ser pragmático ou não vai, o fato é que tem mais um desfalque além de todos os outros que já tinha o São Paulo para encarar o Palmeiras no Allianz, vamos fazer o nosso papo em cima disso, possibilidades, e eu estou aqui com o Arnaldo e quero lembrar que este vídeo tem o apoio do OneFootball, que é um aplicativo de futebol que você conhece, tem tempo real, estatísticas, notícias, vídeos de mais de 200 times do Brasil e do exterior, além disso você vai poder ver, você pode ver também, os melhores momentos dos jogos do brasileiro no OneFootball, perder o jogo, ah não vi, não consegui, quero ver de novo, pá, vai lá no OneFootball, que tem, entendeu, tudo, tudo sobre Copa do Brasil também no OneFootball, além, claro, do campeonato alemão ao vivo e de graça, com narrações em português, comentários em português, Mauro César Pereira, Gerd Wenzel, Dudu Monsanto, enfim, timaço, biscoito fino, então o que você faz? Baixa o OneFootball de graça usando esse QR Code que está aqui na tela, ou usando o link que está aqui na descrição, mole, 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 fácil, fácil, e você ajuda a gente. O que não está mole nem fácil, Arnaldo, é a vida do São Paulo para encarar o Palmeiras no Allianz, além do Diego Costa, que já não ia jogar, já era desfalque, o Rafinha, que já era desfalque, porque está suspenso, pintou mais um desfalque aí, o Alisson, o que ele não vai jogar, machucado, vetado pelo departamento médico, o que significa que o Rogério, um, vai ter problemas para montar o time do jeito que ele gosta de montar, com o Alisson de um lado, o Patrick do outro e tal. Dois, ou ele acoxambra ou ele abre uma possibilidade de talvez mudar o time. O fato é que o Alisson não joga, certo, Arnaldo? Certo, Tironi, é isso. O Alisson é a quarta baixa, né, em relação ao time que, digamos, o Rogério tem colocado como ideal desde a classificação para a final da Copa Sul-Americana, e acho que você tocou no ponto certo. Ou acoxambra ou muda, muda o tipo de time, tipo de jogo, tipo de sistema. Então, vamos lá. A dupla de zaga preferida está fora, né, Diego Costa não se recuperou, aliás, desde a final da Copa Sul-Americana ele nem vai para o campo com uma tendente no joelho, então nem, é o jogador que não trabalhou no campo nessa semana. O Léo suspenso, expulso contra o Botafogo, então os dois fora. O Rafinha também suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ou seja, três baixos no setor defensivo. E agora essa baixa do Alisson, que é o jogador tático do Rogério, machucado. Digamos assim, né, jogador não falta, mas é curioso que numa semana cheia de trabalho, o Rogério não tenha recebido ninguém do DM e tenha perdido gente, né, mais sintomático do que tem acontecido no São Paulo para esse clássico. Então, assim, dá para a gente imaginar algumas situações, algumas substituições para a manutenção do sistema e aí seria acoxambrar e trocar, ou dá para pensar num sistema diferente em relação ao Palmeiras, lembrando que o Palmeiras tem uma ausência, uma ausência importante, o Rony e algumas opções também para o lugar do Rony que mudam um pouco a forma do Palmeiras atuar no ataque, mas não o sistema do Palmeiras, né, uma baixa importante do Palmeiras e várias no São Paulo. E no caso do Rony, provavelmente o Merentiel que vai jogar, né, é o cara que mais respondeu aí desses substitutos todos do Palmeiras, essa é a questão do Palmeiras. Bom, vamos lá, a primeira pergunta, ah, putz, é a chance do Rogério, então, sei lá, talvez mudar o sistema, ir lá com três zagueiros, não sei o quê. A pergunta é, esse diagnóstico do problema do Alisson foi quando? Onde eu quero chegar? Teve tempo do Rogério Sérgio pensar e treinar um outro time diferente? Boa questão, o Alisson abaixa foi de última hora, no treino da sexta-feira, ele sentiu agora, né, como o Rogério diz mesmo, o São Paulo está habituado a jogar em mais de um sistema, com três zagueiros, já jogou muitas vezes com dois zagueiros, às vezes joga em dois sistemas numa mesma partida, como foi o caso do jogo com a América, né, começou com linha de três zagueiros e depois foi para dois zagueiros? É verdade que tinha o Rafinha para poder fazer essa variação. A questão que fica para mim, Tironi, é que assim, vamos pensar nas laterais, né, em que na direita só tem uma opção, o Igor Vinícius, o Moreira está voltando agora a treinar, e na lateral esquerda duas opções, Reinaldo ou Wellington. Esses três laterais, numa linha de quatro, quando tem linha de quatro com o Rafinha, você se defende melhor. Numa linha de quatro com o Igor Vinícius e ou o Reinaldo ou o Wellington, fica mais exposto, né, fica mais exposto contra um time que vai jogar na sua casa com 40 mil torcedores a favor e tudo mais. Então, se quiser acoxambrar, fazer mais ou menos o que vinha fazendo e correr o risco com essa linha de quatro, Igor Vinícius de um lado, Reinaldo ou Wellington de outro, para mim tanto faz, na verdade, nessa circunstância. Os dois são melhores na linha de três, Reinaldo e Wellington. Sim. Ele teria duas vagas para ocupar na zaga, sendo que a dupla titular preferia estar ausente Diego Costa e Léo. E aí você tem três zagueiros para duas vagas. Miranda, Ferraresi e Luizão, né? O Canhoto é o Luizão, mas o Ferraresi e o Miranda jogam dos dois lados da defesa. Lembrando que também o Miranda, pela questão da idade, pela questão do gramado sintético, vai melhor numa linha de três, né? Isso eu tô, então, vai. Imaginando que ele não adote linha de três, Igor Vinícius, Ferraresi e Miranda, ou Miranda e Luizão, como jogou contra o Atlético Mineiro, Bruno Mineirão, e o Wellington e o Reinaldo, fazendo essa linha de quatro. Para mim, uma linha de quatro frágil, mais pelos laterais mesmo, do que propriamente pelos zagueiros, pelas trocas de Diego Costa e Léo. Tá, essa é uma questão, mas aí tem a questão no meio, tem a questão quem entrará no lugar do Alisson. Mas antes, antes eu quero dizer uma loucura que passou pela minha cabeça agora, que poderia ser uma possibilidade, você acha? Que é, vamos lembrar, né? Um bom jogo que o São Paulo muito desfalcado fez foi contra o Corinthians e segurou o Corinthians, certo? No Morumbi tava super desfalcado. Com quem na lateral esquerda? Luizão. Exatamente. Não poderia ser isso que eu quero dizer? Você fazia uma linha de dois, meio, três com o Luizão ali e aí você poderia ter o Igor Vinícius na lateral direita, sei lá. Então, daria sim para fazer isso, sim, uma boa lembrança, o São Paulo se comportou bem naquele jogo, era o time inteiro reserva, mas tem um detalhe, né? Naquela partida, o Rogério contra o Corinthians tava sem os dois laterais esquerdos. O Wellington e Reinaldo tá um fora dos outros. Não foi por opção, né? Foi por necessidade, mas deu certo, o Luizão foi bem na lateral. É, também é difícil imaginar que ele vai abrir mão de um lateral esquerdo, lateral esquerdo, pra colocar um zagueiro de lateral esquerdo, né? Sendo que ele tenha o jogador. Mas enfim, passou pela minha cabeça. Mas você tem razão, porque seria uma forma de você adotar a inversão, né? O lateral esquerdo fica mais como um zagueiro e o Igor Vinícius vai pelo lado direito. Poderia ser, sim. É o contrário da opção quando tem o Rafinha, né? Que fica o Rafinha meio lateral zagueiro e o lateral esquerdo, seja o Reinaldo, seja o Wellington, sobem. É, e aí você tem, além de tudo, né, Tirone, com essa possibilidade, eu gosto dessa possibilidade, não acho ruim, não, você tem um reforço na bola aérea considerável, né? Porque aí você teria Luizão, Ferrares e Miranda na bola aérea, por exemplo, né? É, a informação do Rogério, né? Que o Ferrares vai mal na bola aérea. Ontem o nosso Rodrigo Continho falou, não, não é bem isso, o cara vai bem na bola aérea. Exato. Bom, é... E quem joga e vai jogar no lugar do Alisson? Essa é a questão. É, aí, é... Eu acho que também depende um pouco do sistema. Se for manter o sistema que tem o Pablo Maia, o Rodrigo Nestor, o Calério, o Patrick, o Luciano, só colocar um jogador no lugar do Alisson, manter mais ou menos esse desenho, o Rogério tem três opções, nenhuma delas exatamente com a característica do Alisson, mas três caras que já jogaram pelo lado direito, né? O ponta, mais como o Alisson, seria o Marcos Guilherme. Calma, Tirônio. Já fez gol no Allianz Parque, nos bons tempos e tudo mais. Mas seria o ponta, para manter exatamente um ponta, um pouco mais rápido, tal, etc. Mas já jogou muito ali, antes do Alisson voltar de contusão, nesse sistema que é, né? E que é quase um terceiro homem de meio, mas mais pela direita, o Igor Gomes, né? Sim. Jogando aí, Pablo Maia mais centralizado, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Já jogou ali, já esse meio de campo jogou, inclusive na final do Paulista, hein? Tripé. Lá na Allianz Parque, né? Exatamente. É... E o Igor Gomes fora de casa, não tem aquela coisa, embora a torcida tenha feito as bases com ele e tal, mas é uma opção também, e aí você reforça um pouco o seu meio. Sim. A outra opção, a menos provável, eu acho, que é o Galopo. Jogar no mesmo lugar do Igor Gomes, fazendo a armação pelo lado direito e cobrindo o lado direito, acho menos provável. É, até porque ele é mais um meio atacante, né? É. Do que exatamente... É, eu assim, nessa... Você viu, nós estamos tentando acoxambrar, né? É. Eu acho que com os desfalques e com o adversário, seria muito mais simples adotar a linha de três. Pois é, eu também acho. Igor Vinicius de um lado, o Wellington Reinaldo do outro, três zagueiros e mais um jogador no meio. Você... Entendeu? Eu jogaria, eu, tá? Eu acho que não vai ser isso. Linha de três, Igor Vinicius e o Wellington, na minha... Eu também, eu tô com você nessa. Eu jogaria Ferraresi, Miranda na sobra, Luizão... Perfeito. Três zagueiros, o Wellington e o Igor Vinicius... Só uma questão, com esses três zagueiros em campo, tem zagueiro no banco? Só o Beraldo. Só o Beraldo, é. Só o Beraldo, sim, nesse ponto. Só o Beraldo. É. E aí, na linha de três do meio, eu colocaria Pabllo Maia, Rodrigo Nestor e Galopo. E o meu ataque teria apenas Kaleri e Patrick. Sem Luciano. Não Luciano no banco. Jogaria mais recheado no meio, com duas laterais mais jovens agudas. Eu mudaria, eu faria esse sistema. Eu gosto dessa possibilidade. Não é nada do outro mundo, né? Não é um jeito que o São Paulo nunca jogou, né? Então, eu perguntei ali, ah, será que treinou assim? Não é uma forma que o São Paulo nunca tenha jogado. Mas, conhecendo o senhor Rogério Ceni, tudo leva a crer que ele vai tentar coxambrar e fazer o time que ele costuma jogar. Ou, como disse o nosso companheiro André Rocha, dar murro em ponta de faca. Tô certo? Exato. Exato. Não é? É isso mesmo. É assim, né, Tirônia? É uma semana pro Rogério desafiador em todos os aspectos, né? Manutenção, cobrança de eleitoria, utilização de elenco. Uma semana e uma semana de trabalho no campo. Poucas vezes ele tem, né? Isso é ele. O desafio com a Bel, o duelo com a Bel. Tem muita coisa pro Rogério responder em campo no Allianz, né? Lembrando que a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, muita gente imaginou o Rafael Claus, mas o Flávio Rodrigues de Souza, dizendo que ele seja o segundo árbitro de São Paulo, vai apitar o jogo no Allianz. Muito bem, esse vídeo que você acompanha tem apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que você vai ter as notícias do São Paulo, por exemplo. Pós-jogo, pré-jogo, estatísticas, tempo real. Vídeos, tudo que tem, os gols do Brasileirão, tudo sobre a Copa do Brasil, da Libertadores, tem tudo lá no OneFootball, vídeos inclusive. E o Campeonato Alemão ao vivo e de graça. Basta você usar esse QR Code que tá aí na tua tela, ou o link que tá aqui na descrição. Baixa o OneFootball, que é de graça. Campeonato Alemão ao vivo e de graça. Biscoito, ó, finíssimo. É isso então, Arnaldo? É isso, Tironi, hein? Amanhã é o live, no Mingão, live, logo depois de Palmeiras e São Paulo, 18 horas, Zoom, garotos. O bicho vai pegar, hein? Isso mesmo. Assinem o canal, apertem o sininho, inscrevam-se. E a gente volta amanhã depois do jogo. Valeu? Valeu. Tchau.